Em reunião na presidência da Assembleia, os deputados da bancada do Oeste receberam na quarta-feira, 15 de dezembro, o secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira, para avaliar os avanços dos projetos estaduais em 2021. O coordenador da bancada, deputado Fabiano Daluz, destacou o trabalho de atendimento a hospitais da região e também a criação do Laboratório do Leite na UDESC do município de Pinhalzinho. Porém, manifestou preocupação com o andamento das obras nas rodovias do Oeste. Uma das principais bandeiras e que nós sempre estivemos muito preocupados foi justamente a questão das rodovias. Então, hoje estar aqui na nossa última reunião com o secretário Tiago é justamente para ouvir dele um relato de todas as rodovias em que pé elas estão, as que já estão em processo de licitação, já foram licitadas, estão sendo recuperadas, para clarear um pouquinho para nós isso que foi uma grande demanda. Na sequência, o secretário comentou sobre as realizações do governo para o setor rodoviário. Qual é o nosso esforço e qual foi o trabalho junto com a bancada do Oeste? Justamente de trabalhar naquelas que são prioritárias, nos grandes corredores. Então, a gente está trabalhando na 283, nós estamos trabalhando com projetos na 305, na 160, na 350, na EC120, no Meio Oeste. Então, não há, eu ouso dizer, que não há hoje, no Grande Oeste, ou seja, do Meio Oeste até o Extremo Oeste, trecho rodoviário que não esteja com processo ou de recomposição funcional, como é a EC150, Água Doce, ou com projetos em andamento serem finalizados para que em 2022 possa a rodovia ser totalmente restaurada. Além dos investimentos na malha das rodovias, Tiago Vieira ainda mencionou o planejamento para a aviação regional, com a regularização de aeroportos no Oeste catarinense. Nós estamos investindo forte no aeroviário, nós acreditamos no aeroviário, a gente precisa encurtar as distâncias. E é por isso que nós estamos trabalhando forte para regularizar os aeroportos e fazer com que esses investimentos não parem nas grandes cidades, mas cheguem em todas as regiões, em todas as comunidades.